Eu conheci realmente o meu esposo, ele já bebia Na casa era ponto de encontro Pra beber E quantas vezes eu chorei Em churrascos, com a família A própria família dele falava Como é que você aguenta? Quantas vezes, eu não consigo Nossa, nem numerar Eu passei vergonha, bebeu demais Uma vez ele subiu a escada Gatinhando E eu vi aquilo Falei, não é possível Então era muito forte aquilo E aquilo começou a me machucar e doer O meu relacionamento não tava bom Desgastou, quase acabou Chegou um momento que eu peguei e falei assim Pra ele, escolhe Ou seus amigos, ou eu Os dois vão dar Ele bebia cada vez mais Era três, quatro caixas de cerveja Num dia Foi ficando cada vez mais Ladeira abaixo Falei, com o filho a coisa vai mudar Ah, engano meu Um filho não foi o suficiente pra mudar a situação Porque na mente dele Tava tudo bem Ele controlava E eu acredito muito que foi Deus que me direcionou Pra aquele dia Pra aquela hora que eu vi Amor contra o alcoolismo Como assim fazer que você ama parar de beber Sim, cuidar de sim Aí fui buscar no perfil do senhor E foi um divisor de águas Agora ele vê desde abril Que ele só bebe sem álcool Nossa casa não é mais referência de bebida Nunca mais eu passei vergonha Nunca mais eu fiquei com medo de sair de carro com ele Sabendo que ele ia beber Se as pessoas convidam a gente pros lugares Eu vou A gente conseguir brincar com o nosso filho Ver que tem dentro da pessoa Uma criançona que tava perdida Tava escondida Tava sufocada É ver que eu posso confiar Eu não tenho mais insegurança Aquela insegurança Aquele medo É uma leveza Que não tem explicação Eu nunca imaginei que a gente pudesse viver O que a gente tá vivendo agora Tava escondida